O que se passa, doutor? Ni a la faculdade fuiste hoje? Eu não tô me sentindo bem, mãe. É só isso. E quando um médico não se sente bem, que medicina toma, hein? Eu não sei. Acho que no meu caso também não existe remédio que dê jeito. E por quê? Deixa pra lá, mãe. Não, que não vou deixar pra lá. Eu sou tua mãe. Eu quero saber... O mal está aqui, no coração. Será que mãe adivinha tudo mesmo? Não, é que tu eres igual a teu padre. E quem é a moça? Da faculdade? Não, madrecita. Então, é alguma moça que eu conheço? Eu não quero falar sobre isso, madrecita. Mas como não quer falar? Se sou tua mãe, você não tem segredos pra mim. Quem é a moça que eu conheço? Quem é a moça que eu conheço? Quem é a moça que eu conheço? Eu não quero falar, madrecita. Se eu falar, a senhora vai me odiar. Eu odiar a ti, querido. E por quê? Porque eu estou completamente apaixonado pela Camila, madrecita. Camila Varela, que é sobrinha do Aparício Varela. Eu acho melhor o look do que ficar no cara que toca no meu... Ah, só mais. Eu te adoro. Mami, olha que pouca vergonha. Vem, nunca será tarde Pra essa tempestade Nos deixar em paz Ai, Apolo, não é aprenta desse jeito. Vai, minha irmã, linda, Apolo. Aí, Juana. Que boa ideia que você teve da gente vir dançar junto aqui, hein? Tancinha, às vezes tem de ir embora. Amanhã não tem feira, mas a mãe disse que a gente teve que voltar às dez. Só mais essa, Juana. Deixa eu terminar só mais essa. É, é, é. Viu? Viu como foi bom você não ter dito nada pro Apolo? Olha como eles estão se dando bem, hein? Aqui, Juana. Eu calei minha boca. Mas você fez sinanico por aqui. Eu viro uma onça. Ah, aquele ali nunca mais aparece. Muito obrigada por você ter me trazido até aqui com o Neto. Você estava se incomodando. Foi um pouco, Sabel. Eu já disse, eu estou no meu caminho. Muito obrigada também por você ter me deixado explicar. Tudo isso só aconteceu porque eu me apaixonei por você. Mas eu prometo que eu vou tirar você da minha cabeça. Que bom. De agora em diante, você pode te contar com ele. Eu sem vergonha! Aqui mora a família do meu. Nossa, mas o que é isso? Estúpida. Precisa fazer uma coisa dessa? Estúpida é você, sua sem vergonha. É isso mesmo, eu estou todo molhado. Olha aqui como ele ficou também. É, pede desculpa pelo menos. É, e tá aqui ontem, morreu muito. Morreu. É, Diana? Epa, o que que tá acontecendo? É, Diana. É, Diana. Vem cá! O que que dá me ferido que eu não joguei no senso que ele tinha dentro do pinico? Viu, Cambá? Vem cá, vai. O que que eu vejo, Cambá? O que que eu tô fazendo com a minha irmã, hein, papo? Não, pera aí, pera aí. Eu vim a cena, dá licença, eu vou explicar. O rapaz não tem culpa de nada, hein? Foi a moça lá de cima que eu joava aqui embaixo. Foi ou não foi? Foi. Eita! Agora a Donis mata ele. E tu? É, mas. Que que tu tá fazendo aqui? Mano, velho. Agora tu vai saber de uma coisa. Tu vai saber! Saber do quê?